Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui Você deve estar se perguntando por que meu dinheiro sumiu, né? Eu fiz um monte de construção, galera, basicamente isso Perdi o Excommunicated, aparentemente entrou um novo cara lá em Veneza Ok, tanto faz Deixa eu mover meus exércitos pra cá, eu estou movendo ele na possível guerra contra a Lituânia aqui Contra a Lituânia é só a Great Yard, vai vir, que é maravilhoso Pera, eu tenho um que tratar de paz com você? Por que eu não posso declarar guerra em você? What? Eu tenho Great Relations? What? What the fuck? Why? Por que você está falando? Eu nem conheço a Great Yard Eu nem conheço a Lituânia Eu não sei o que você está falando Eu nunca ouvi falar da Lituânia Assim, Polônia, pera Você está com tech 14, né? Você tem um a menos de moral Por que você está... What? Isso aqui... Ah, porque você está contando com castelo ali embaixo Castelo quebrou a fucking siege... Não, não quebrou não Ok Deixa eu fazer essa paz aqui Force Religion, tudo mais, etc Pum É nóis É nóis, Augsburg É nóis Pronto Católico Você quer virar uma Free City? Free City... Não, você é militarista Ok Agora você deixa de ser militarista Então, Ravensburg Você quer virar uma... Você já é Free City Você gostaria de trocar de religião? Maybe Ok Galera, eu vou... Eles engajaram ali numa batalha Eu vou esperar um pouquinho, tá? Eu estou na esperança de me... De virar o líder da Curie aqui Se eu virar o líder da Curie Eu vou ter 20% a menos de Aggressive Expansion Se eu tiver 20% a menos de Aggressive Expansion Eu vou poder fazer o tratado de paz ali que eu quero, tá? Mas se eu não tiver esses 20% a menos de Aggressive Expansion Eu acho que vai ser meio complicado Manter aquele tratado de paz ali Esse cara viraria meu vassalo? Obviamente viraria, né? Obviamente Grana, ok É nóis Vou mandar dinheiro aí que é nóis Um... Trilides Bandit Ok Você vem pra cá Pra cá O que que rolou? Uou Hey How... Hey Eu vou ter que colocar um exército ali pra cuidar daquilo, né? Ai, ai Ok Vamos lá cuidar daquela rebelião de uma vez por todas Se aquilo lá me dê mais trabalho Mais uma colônia Colonizada com sucesso Entre aqui, por favor Você venha Pra cá E vamos lidar com aquilo ali Galera, eventualmente um laufo-território Hey Brabant Come on, man Não Não Aí não, pô Devoce isso, tá doido? Ahm Ver onde eu vou querer... Acho que vai ser aqui mesmo Vou mandar esse colonizador pra cá Se eu ir pra cá E é isso Ok E outra coisa que eu poderia fazer É começar a declarar guerra nesses caras também, né? Tem um... Quem é você? Esse cara aqui embaixo Tem aliado de... Somente desse cara, né? Ok Deixa eu colocar esse exército aqui embaixo Vou colocar até um líder em você Qualquer líder Pode ser esse cara aqui Fábio Siqueno Perfeito Comando, Fábio Comando, comando, comando Ok Ok Deixa eu declarar essa guerra Eu acho que isso aqui é mais próximo do que daqui pra cá Então ele tem alguma chance de escapar aqui Deixa eu declarar essa guerra aqui Continuar a nossa tomada com os nativos aqui É, não Aparentemente esse cara não vai conseguir correr, não Ok Como é que tá isso aqui? Meus... Avisos já chegaram aqui embaixo? Não Onde foi essa rebelião? Ou foi alguma outra batalha aqui que eu não tenho a ver? Ah, cara A Suécia deve estar toda zoada, né? A Suécia já tá toda zoada Porque ela não... Ela não lidou Com... Com a rebelião dela a tempo Basicamente por isso que ela tá toda zoada 50 pontos diplomáticos de graça Ok Eu take it Onde mais eu posso explorar? Eu posso explorar aqui? Então vem Posso, então vai É nóis Ok Podemos pegar ideia Acho melhor não Hoje a live vai acabar mais cedo devido ao jogo do Brasil É isso aí Tem jogo do Brasil hoje? Tem jogo do Brasil? Eu nem sabia Mas pode ser É isso aí É nóis Tamo junto Eu tô justificando guerra onde? Aqui? Em Hamburgo Ok Hamburgo, Hamburgo, Hamburgo é você? Não Você é Lubeck Hamburgo, ok Deixa eu justificar essa guerra aqui Eu posso declarar essa guerra aqui? Essa guerra aqui é uma guerra de força religião Na verdade eu posso Ok Maravilhoso Deixa eu chamar esse cara de volta Você Eu tava exatamente justificando em você Agora eu não consigo mais Deixa eu também chamar esse cara de volta E quem que eu vou justificar aqui agora, galera? Poderia justificar nesse cara Eu deveria declarar essas guerras aqui também Eu deveria declarar essas guerras aqui E tomar conta disso aqui de uma vez por todas Vem, vamos fazer isso Deixa minhas colônias ganhar um certo overextension aí Um pouco de overextension também Você venha pra cá Vai Aquela guerra ali logo Por enquanto é isso Hum Esse cara aqui eu tô em guerra Vamos fazer seed aqui embaixo primeiro Deixa eu pegar um cara que tenha seed value aqui Pode ser você Vem, é nóis Vem pra cá Fazer seed por seed aqui E fazer phonic extension E é isso Mais dinheiro chegando Perfeito Eu quero virar líder da cúria Dá pra morrer o O papa Come on, man Tem 68 anos Pelo amor de Deus Contra o Paraguai Jogo do Brasil No Hearts of Iron 4 É isso Vai ter jogo do Brasil No Hearts of Iron 4 Entendi Agora faz sentido Um advisor morreu Yay Deixa eu retomar isso aqui O que? Professor do meu colégio Tão em greve Deixa eu colocar o advisor aqui de novo Pedi o cara do Diplomate Reputation Que é uma porcaria Deixa eu pegar esse cara Do Trade Efficiency Isso aqui Uau, 200 e lá vai Bordoada Vamos ver se aparece o cara Do Diplomate Reputation Porque sem o cara Do Diplomate Reputation Provavelmente ninguém Tá votando em mim Certo? É, eu tô perdendo Tô perdendo isso aqui Alguém Alguém tá Pra ir lá Em Brandeburgo E E E vassalizar ele Ou alguma coisa assim Sério 20 Eretik's de novo Mas tinha 19 E eu tinha feito Force Religion What the fuck Ei Você Venha pra cá Venha pra cá Porque nós vamos precisar Declarar essas guerras aqui Pra fazer Force Religion De novo Vou desfazer essa Sage aqui Ah, agora você resolveu Ir pra lá Agora que eu vim aqui Torrar Manpower Não Ah, você fica na sua Perfeito Você Pode vir Tá Ei Eu desfiz a Sage aqui E aí Vai ficar por isso? A Gentleman And an Officer 5 de Prestige 50 pontos militares Apolônia E a opinião Vai aumentar Ok, é nóis É nóis É nóis Apolônia Tamo junto E aí, Áustria Como é que tá a vida aí? Como é que é Assim Sofrer isso aqui Todo de Olha o Hora Exártion Da Áustria Não jogo da Copa América Hum Tratado com o Lubeck Acabou Parou de Transferir Trade Power É isso Então tá bom O Lubeck Já que Ok, perfeito Deixa eu colocar Um cara com Sage Value Aqui Pode ser você E nós vamos Chegou lá no dia 24 Deixa eu declarar Essa guerra aqui Hey Lubeck Como você tá fazendo, mano? Como você tá fazendo? É nóis Em guerra com esses caras aqui De novo Baden Baden, você Você já é cristão Eu não quero estar em guerra com você Além de Baden Eu tô em guerra com o Memningham Aqui Você não é cristão, certo? Ah, então Você valeu a pena Deixa eu pegar qualquer exército aqui Vou colocar o Primeiro cara que tá livre aqui Você venha Acabar com esse cara aqui Esse cara e esse cara Por favor venham Pra Baden E é isso Pronto É isso Só vai Só vai Grana Perfeito Esses caras que estão brigando Ah, sério Sério, sério O que você fez Eu vim aqui à toa Vou chegar aqui E você vim Acabar com essa rebelião Certo? Então, né? Quem sou eu? Baden tá indo fazer zoeira Pera Ei Parcos Onde você tá vindo, Baden? Acho que você vem direto pra Paris, né? Provavelmente você tá vindo direto pra Paris É, não direto Parou ali um pouquinho O líder militar me deixou That's not good Então foi o líder daqui Foi o líder da onde, então? Foi o líder daqui? Não, não foi Foi o líder daqui? Foi o líder daqui Ok Uou! Opa, Ferreira Não, bicho Tá doido Ele ficou Ficou doido Opa, Ferreira Tá me zoando aqui, pô Vai se defender, vai Você consegue Vai lidar com aquilo ali Oh, God Deus do céu Cara, ele tá fazendo zoeira aqui, ó Isso aqui eu não aceito não, viu? Só que pagar por isso aqui Convertir os lugares Perfeito É nóis Vai meio menos power Dá pra derrubar isso aqui logo, por favor? Meu Deus Isso aqui vai demorar uma eternidade, né? Deixa eu pegar esses barcos aqui e vim bloquear isso aqui Se bem que já tá bloqueado Não, não tá não Vou bloquear aquilo ali Não é legal, tá? Não é legal isso aqui que você tá fazendo Um lado do território Hey, Friesland Ficou doido? Devolve isso aí Devolve Senão eu vou ganhar a guerra com você Eu ganhei Agora eu posso Agora eu tenho um caos belo Oh, God Eu tô Eu tenho que tratar de paz com ele Ups Ah, tinha Tinha caras aqui Ok Deixa eu binidar com isso aqui E é isso Os caras tão chegando aqui Perfeito E aí, Baden How you doing, bro? Ah, 10 pontos de inscritos 50 pontos de inscritos 50 Ok Vou pra cá agora desfazer essa siege Ahn A inflação Até que tá alta Vou gastar alguns pontos aqui Pra diminuir essa inflação Pronto, é isso Obrigado Se alguém puder Lidar com isso aqui também Seria bom Só essa aqui, ó Calma As sieges aí estão acontecendo Siege de Baden Acabou de acabar Eu já tinha Arrebentado ele na porrada, né? Hey, Baden Você pode retornar a corda aqui Pra Alsace? Pera Eu gosto de Alsace? Eu não sei se eu gosto de Alsace Quem é Alsace? Baden Alsace Alsace Você é cristão Baden também Não vai fazer diferença Não, não retorna nada pra ninguém não Me dê grana Não esteve trained Mas Sua rap E é isso Tchau Thank you Acabou Baden A guerra acabou Agora você se posiciona aqui de novo Deixa isso aqui acabar também Onde foi a siege que acabou? Foi aqui, né? Ei, você Me dê isso aqui Isso aqui Na verdade Você Consid Cadê? Não consigo pegar? Sério? E você? Tem Consid aqui? Não Também não Ok Dê isso aqui Isso aqui Grana E é tchau Thank you Tem guerra com mais quem aqui? Mais ninguém? Tá Eu preciso fabricar claims nesse cara Builds by Network Eu vou pegar mais um dos meus diplomatas que estão livres Vou aproveitar eles pra continuar melhorando a relação com meus aliados A maior parte dos meus aliados são São pessoas que votam em mim aqui, né? Não é o caso aparentemente de Alsace Sério Sério, Alsace Sério Ei Furia Controller Dá pra me ajudar aí, por favor? Vou fazer cor nisso aqui de uma vez por todas Você também Eu não quero lidar com rebeliões aqui Então Deixa eu aumentar isso aqui também Tá ótimo Ei, você Você ainda Consegue explorar mais algum lugar? Só vai Só vai E é isso Boa noite, Rodolfo! O movimento tá fraco hoje? O movimento Perfeito Mamigun caiu Perfeito Hey, Mamigun Como você está fazendo? Force Religion Force Religion Warrap Transferir com poder e grana Tchau Espera um pouquinho aqui Porque Senão eu vou ficar sofrendo atrito todo o caminho Ok Ok Ah, colônia Auto-sustentável Beleza Agora você venha pra cá, por favor E esse cara aqui Venha cuidar dessas rebeliões aqui É isso Sessão disputada Portugal Herdar Portugal Seria interessante Mas eu acho que Portugal Meio que me odeia Pra eu conseguir herdar ele agora Então deixa isso pra lá Unhaut What the fuck? O que você tá fazendo? Você tá doido? Colônia tá fazendo síndio ali Mas aparentemente Aquilo ali vai demorar Tipo, uma eternidade Ahm Venha pra cá, vai Vamos cuidar daquela Daquilo ali primeiro Você Obviamente Virou reformado de novo De alguma forma Tá Eu vou precisar declarar guerra Com você Ahm Ações E Saxony Saxony também tá No Causus Bell Errado Ele aliado com a bossa Com o Usburg 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 também tá errado Hum O Usburg também tá na religião errada Então Essa aqui é uma boa guerra Deixa eu terminar essa batalha aqui Eu ainda tenho um claim ali E eu tenho com o Hamburgo também O Hamburgo é aliado de Lorraine Apenas Ok Eu vou declarar mais um monte de guerra aqui Galera Você Venha pra perto De Saxony Aqui Saxony Where is it? Where is it? Saxony No Ni Você Venha Pra cá Talvez I don't know Deixa Eu declarar aquela guerra Eu já vou tirar a Saxony Aqui de cara da guerra Recebi um insulto de Ferrara Ok Tá Esse cara aqui Eu vou dar força pra legião nele Os caras aqui tão brigando por algum motivo E aí você Cara Tá Vou colocar um líder qualquer aqui Vamos rolar mais um líder A última pessoa que falou Foi o Matheus Matheus Santos É nóis Matheus Boa Excelente líder ainda Oh Oh God Pera Próximo O texto é bom Só que esse cara aqui Tá no lugar errado Pronto Também vem pra cá E nós vamos declarar guerra Nesse cara Eu quero chamar Pera Vamos de novo Eu já esqueci Eu quero chamar você como Kobeligenet Você tem Augsburg Não Não pro Augsburg Lembrando Em Brandeburgo Que não entrarei na guerra Né E você tem Esse cara Então Por você não Você eu não quero chamar Como Kobeligenet Sex Whatever Aqui Já Já Sex Eu quero É Sex Eu quero Quanto Kobeligenet Pera Quero Sex Tem L.A. de Wussburg Ok Ok Lembrei Por que Então é isso Vou declarar a guerra em você Vou chamar Sex Kobeligenet Vai ser um Conquers Mas eu só vou fazer Forst. Ok Ok Ah Fala sério Isso aqui é qual líder? É o Era pra ser o Mateus Fala sério Fala sério Ah Vem pra qualquer território Aqui vai Os inúteis Eu tava no território Da Bohemia Achando que não ia Ai Ai Waka Como que eu consigo Fazer certas coisas Galera Fala sério Vou ter que mandar Warning pra todo mundo Aqui Tipo Não entre em guerra Senão eu vou entrar No meio da guerra Porque os caras estão fazendo Uma zoeira infinita Aqui Ok Os caras estão votando Em mim de novo E Eu ainda não sou o líder Da cura Avaria Love territory Tá Se você rejeitar Eu ganho um caos belo contra você Se eu ganhar um caos belo contra você Eu vou te atacar Tá Assim Eu vou te atacar Recusou né Pois é Agora eu tenho um caos belo contra você Entendeu? Esse é o problema De recusar Meus pedidos O meu colonizador não tá parado não Ok Ei você Por favor Eu quero Eu quero Que você simplesmente saia da guerra De grana De Or reparations De trade De trade Power E é isso Tchau Thank you Por favor Bloquei desse lado Esse exército Tá aqui Você poderia vir Desfazer essa siege Aqui né Não seria uma ideia Ok Galera Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Que eu já tô torrando Menopower aqui Sem ver Tô mais distraindo Do que tudo aqui Uou What? Zazal What the fuck man Como que você conseguiu Ficar desse tamanho Você tá doido? Deus do céu Olha isso Onde que esse cara apareceu? Portugueses Colonizando pra mim Legal E você tem gol aqui Também Que eu vou querer Fazer alguns Straight companies Porque não Galera É isso Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Foi mais que um prazer Ter vocês comigo Meu nome é O Waka Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau